Recentemente eu descobri um problema no aquário, o fundo do aquário começou a descascar, esse aquário é um aquário pintado, como eu comprei esse aquário usado, ele deve ter aproximadamente uns dois anos aí e o fundo dele já começou a descascar. E é bem chato isso porque fica uma mancha branca ali como vocês podem ver. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi colocando um contact preto no aquário. Antes de eu mostrar como é que eu coloquei o contact, deixe seu like no vídeo para contribuir com o crescimento do canal. Eu cortei um pedaço de contact um pouco maior do que a área que está descascando e eu coloquei ele sem água mesmo, como vocês podem ver. Eu não precisei colocar água nele porque como ele é um contact pequeno, não tem necessidade de colocar água. E o resultado final ficou bom. Não dá nem para reparar que foi remendado ali. Eu estou começando a ficar preocupado porque do outro lado também tem um ponto que está ficando igual a esse daí. Ele ainda não começou a descascar, mas ele está ficando, você vê que a tinta está solta já. Então é só uma questão de tempo para ela começar a descascar também. Eu estou vendo que daqui a um tempo eu vou ter que... Eu estou vendo que daqui a um tempo eu vou ter que acabar arrastando esse aquário para tirar essa tinta que está aí e acabar colocando adesivo. Eu gosto bastante de adesivo porque ele não descola com tanta facilidade. Eu já tenho um outro aquário aqui que tem adesivo e nunca me deu problema. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.